Se não se preocupar, se tomar um tiro ou tomar POP, 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 POP Se tira o espírito bem Vê o homem, a sabedoria na sua cabeça de mal Não deixa sofrer, não deixa Não deixa sofrer Paca, me fala dele, tem que colar e torre Que o mexicano é diabólico, é difícil, glorifica a maneira de pensar Se deixe como quiser, fala mal de quem tu quer Anda na rua, se se preocupar, se tomar um tiro ou tomar POP, 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 POP Paca, me fala dele, tem que colar e torre Que o mexicano é diabólico, glorifica a maneira de pensar Se deixe como quiser, fala mal de quem tu quer Anda na rua, se se preocupar, se tomar um tiro ou tomar POP, 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 POP Flávia, reencarna, a sabedoria Flávia, reencarna Flávia